Você se lembra que a gente começou o primeiro episódio deste podcast com trechos de três depoimentos? Se você já nem se lembra desses depoimentos, eu prometo que eu vou revelar de quem são mais adiante, ok? Agora, o ponto importante que eu quero destacar aqui é que o esquecimento da gente é algo bem comum. Além disso, você já deve ter ouvido falar em memória seletiva, né? Sobre essas questões, eu busquei esclarecer várias dúvidas, entre elas, como é que as falhas ocorrem na memória humana, em especial na de vítimas de crimes, e de que formas lembranças traumáticas são armazenadas pelo cérebro para serem reveladas durante investigações sobre os supostos criminosos. Será que a nossa memória é 100% confiável? Eu sou Fátima Ochoa e te convido a compreender um pouco como a mente humana funciona para reconhecer suspeitos de cometerem crimes. Aumente o som e embarque no Contando Causas, Preto, Pobre e da Periferia. Episódio 2 – Memória Falha Ele era assim, meio gordinho, moreno, usava boné, roupas pretas, bermuda. Hoje, eu não reconheceria. Eu não tenho muita lembrança, não. Já tem um rapaz magrinho e o short dele era amarelo, o absurdo dele era vermelho. Eu só lembro que eu estava de boné. Nem vê muito assim na hora que está sofrendo o assalto, porque eles, às vezes, abordam a gente e falam que é nem para olhar na cara. Esses são relatos de pessoas que ouvimos de forma aleatória nas ruas de Brasília. Perguntamos para elas se já tinham sido vítimas de algum crime e, em caso positivo, se seriam capazes de reconhecer o criminoso por foto. Já dá para perceber que essa questão da memória humana não é tão simples assim, né? A memória, você tem três processos básicos. O primeiro processo é da criação do registro de memória. A gente tem que criar um registro que nós chamamos de um código de informação. Esse é um processo chamado codificação. Esse registro, esse código, ele tem que ser armazenado. Esse é o segundo processo, ou seja, armazenar informação. E o terceiro processo é evocar a informação, ou seja, ir lá onde a informação está armazenada e trazê-la para a consciência. Entendi. Agora eu quero saber como é que a nossa memória funciona na hora do reconhecimento fotográfico. Vamos continuar ouvindo as explicações da psicóloga Goiara Castilho, mestre e doutora em psicologia, que dedica a vida acadêmica a estudar a memória humana. Então você tem uma criança fazendo um reconhecimento, um adolescente, um adulto e um idoso. A taxa de acurácia por faixa etária, ela varia. Então os dados empíricos mostraram que a idade é um fator estimador para acurácia de um depoimento. Uma outra variável estimadora, e tem mostrado aí dados bem consistentes, é o tempo entre ter visto o evento, ter presenciado o evento e ter ido fazer um reconhecimento. Então a gente sabe que há um decaimento da memória já em 24 horas. Então em 24 horas, o que eu estudei, eu posso já não me lembrar ali 80%. Quando se trata de memória, tudo é bem complexo mesmo, hein? Eu continuei com as minhas indagações para a psicóloga Goiara Castilho, que me explicou que esses diferentes fatores, os quais interferem no grau de fidelidade da informação extraída a partir do reconhecimento por foto, são as chamadas variáveis estimadoras. Por exemplo, tipicamente a pessoa vai fazer aquele reconhecimento por fotos, né? Faz diferença eu apresentá-la simultaneamente ou uma por vez? Faz. Dados de pesquisa têm mostrado que uma por vez é mais eficiente. Um outro ponto que tem gerado escândalos tem a ver muito com a forma como você inquere ou faz uma entrevista, né? E essa entrevista, ela não pode ser indutiva. Quando eu pergunto o que aconteceu, ao invés de alguém fez isso com você, tem na primeira pergunta uma indução muito maior. Tem pesquisadores desenvolvendo entrevistas mais eficazes, chamadas entrevistas cognitivas, que tentam minimizar o efeito de um dos maiores pecados da memória, que se chama sugestionabilidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento, sugestionabilidade é uma qualidade psicológica que define a disposição de alguém para receber uma ideia e ser influenciado por ela, de forma a agir ou pensar conforme essa ideia recebida. Resumindo, por menor que seja, qualquer detalhe no momento e na condução do reconhecimento fotográfico pode fazer total diferença. E olha que nem falamos ainda do peso dos impactos emocionais de um crime, hein? Quem já foi vítima de um, sabe muito bem o quanto a adrenalina vai a mil. Até que ponto isso interfere nas lembranças da vítima sobre a identidade do criminoso? Eu fui esclarecer a questão com a doutora em psicologia, Juliana Ferreira da Silva. Eu posso dizer para você, as vítimas de crimes em que tem uso de arma de fogo, elas focam muito mais na arma de fogo do que no rosto da pessoa que está ali. Talvez elas vão poder dizer muito mais, assim, todas as características da arma e a pessoa. Ai, não sei, não vi direito, não lembro nada. A vítima, ela traz elementos muito genéricos. A cor da pele, a altura, o que tinha um boné, tal, o que tinha um bigode, tal, né? O que estava com a camisa, com a roupa de tal cor. Nada disso nos identifica. Em geral, as testemunhas oculares, sendo vítimas ou não, elas são muito falhas na identificação de suspeitos. Há que se pensar que elas estão ali num momento de um impacto emocional grande, em que elas têm muito medo, muito medo, inclusive, de olhar, muitas vezes, né? De levantar o olhar, assim. Então, é bastante complicado confiar unicamente em testemunhas oculares. Bem, depois de ouvir os argumentos da psicologia, claro, não pode faltar a visão jurídica sobre a validade de um reconhecimento por foto que se baseia na memória humana, digamos, não tão confiável assim. E por falar em memória, será que você que está me acompanhando ainda se lembra daquela decisão emblemática da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça sobre o reconhecimento fotográfico? Fique tranquilo ou tranquila se tiver dado aquele famoso branco. Eu estou me referindo ao julgamento que serviu de ponto de partida para vários outros precedentes e medidas adotadas pelo sistema de justiça para consolidar requisitos relacionados ao uso do reconhecimento no âmbito do processo criminal. Então, justamente pela fragilidade da memória humana, é que essa decisão do STJ concluiu que o depoimento da vítima ao reconhecer o suposto criminoso não pode ser absoluto. Melhor do que eu dizendo isso é ouvir a explicação diretamente da fonte, com o relator desse precedente da sexta turma, o ministro Rogério Schietti Cruz. Esta prova isoladamente não pode levar alguém à prisão ou a ser condenado, porque do ponto de vista epistemológico, digamos assim, não é confiável ter como provado um fato que depende de uma memória, que é falha, de acordo com os estudos da psicologia, do testemunho, e que sofre uma interferência de vários fatores, como, por exemplo, o local do fato, que geralmente é um local escuro, o estresse causado pela própria situação de um roubo com uma arma apontada para a cabeça, o tempo transcorrido, desde a data do fato, em relação ao reconhecimento, e outros fatores psicológicos que comprometem até a própria idoneidade do hábito. O defensor público de Santa Catarina, Tiago Yukio, atuou nessa decisão do STJ em favor de um homem condenado injustamente, que só conseguiu a liberdade e teve a inocência reconhecida após o veredicto do Tribunal da Cidadania. Segundo o defensor, o reconhecimento de pessoas é questionado por décadas de estudos científicos e não apenas no Brasil. Temos vários estudos empíricos. O Inocência Project dos Estados Unidos, só para se ter uma ideia, eles já tiveram mais de 375 casos de revisão criminal, de uma absolvição. A pessoa estava cumprindo pena, algumas no corredor da morte, algumas cumprindo penas perpétuas, e eles, por meio de prova de DNA, conseguiram provar que aquelas pessoas não eram culpadas. Cada caso de um julgamento ilegal, que depois é provado que foi uma condenação injusta, eles investigam para saber qual foi a causa. Em 70% dos casos, a causa preponderante dessas condenações justas foi um reconhecimento equivocado. O Inocência Project, citado pelo defensor Tiago, é uma ONG norte-americana criada por advogados para buscar a reparação de erros judiciais. Uma das coordenadoras do Inocência Project Brasil é a advogada Dora Cavalcante, que participou como amigo escuro desse julgamento do STJ, que se tornou referência para orientar o reconhecimento fotográfico no sistema de justiça criminal. Há uma pausa rápida para traduzir o juridiquês. Amigo escuro é uma expressão que vem do latim e significa amigo da corte. É praticamente um amigo de verdade mesmo, pois estamos falando de uma pessoa, entidade ou órgão que participa do processo compartilhando informações técnicas sobre o tema julgado, ajudando-o muito na tomada de decisão judicial. Pronto, voltando a falar agora sobre a Dora Cavalcante, com quem eu conversei, a advogada e pesquisadora apresentou dados científicos a respeito da falibilidade da memória humana. Ela ponderou que, ao contrário do que se pensa, a repetição da metodologia do reconhecimento pessoal ou por foto para fazer com que a vítima relembre quem acusou como criminoso e reafirme tal acusação pode trazer um efeito inverso e aumentar ainda mais as chances do erro judiciário com a condenação de um inocente. Mas ela está olhando não só para alguém que já viu antes, como também para alguém que na audiência, com quase toda certeza, estará preso. Então, estará caracterizado já com as vestes de uma pessoa culpada, com o uniforme da cadeia, com a cabeça raspada, mal alimentado, exausto e mais semelhante ainda ao que se associa à imagem do ofensor e com outra agravante. Quando a vítima é chamada a repetir o reconhecimento em juízo, já existe a carga de que aquela pessoa foi denunciada, ou seja, uma representante do Ministério Público pesquisou, identificou e denunciou. Existe esse argumento a mais. Depois de conversar com todos os que já falaram até aqui, lá venho eu com mais dúvida. Ah, mas é isso que move o faro jornalístico, viu? Imagina aí, jornalista sem dúvida, sem querer investigar tudo. Como é que seria, hein? Bom, mas isso é ponto para outro conto. Continuando com a minha dúvida de agora, eu queria saber se as críticas em relação ao reconhecimento fotográfico também fazem sentido para quem atua lá na ponta do sistema de justiça criminal, na formação dos álbuns com fotos de suspeitos. Rodolfo Laterza, presidente da Associação dos Delegados das Polícias do Brasil, a Adepol. Você se lembra dele, né? Do primeiro episódio. Pois bem, foi ele quem me respondeu. O reconhecimento fotográfico, ou até mesmo pessoal, repito, ele é complementar a um conjunto de evidências já trabalhadas na investigação. Ele não pode ser o único recurso provatório para se levar um indivíduo a um processo de conhecimento, ou seja, um processo de crime, e muito menos a uma condenação. Então, todo o sistema de justiça criminal errou nesse aspecto, doutrinariamente falando. Porque o reconhecimento pessoal, e o mesmo reconhecimento fotográfico, ele é sujeito a certas induções cognitivas, ou seja, através de memórias e regressões que são falhas, que não são 100% pertinentes e plausíveis. Então, por isso que tem que ser potejado, ou seja, comparado, confrontado contra as modalidades de evidências e provas. E antes que a minha memória fale, eu já quero te lembrar, no próximo episódio, que é o terceiro deste podcast, você vai finalmente conhecer a história de pretos, pobres e da periferia, que foram encarcerados com base apenas no reconhecimento por uma foto, uma simples foto. O podcast contando causas, preto, pobre e da periferia, foi idealizado pela Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça e conta com a edição de Ricardo Viola, produção de Bernardo Vento, Jailson Sena e Gabriele Vieira, sonoplastia de Júlio César e Rafael Feitosa, direção de Daniele Lombardi, coordenação geral de Eduardo Moura e, na apresentação, eu, Fátima Uchoa. Te espero no próximo episódio, combinado? A gente se encontra! Eu soube não, porque tem a페 Ciência. Tchau, tchau.